MÚSICA 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 Até lá cantarei Até lá proclamarei Suas verdades Suas promessas Nós não pararemos de clamar Até que o Reino de justiça Justiça tem a terra e o justo governo Nós não pararemos de tomar a terra Que o reino de justiça tem a terra E o justo governo Nós não pararemos de tomar a terra Vamos lá igreja, no lugar da oração Dia em noite, até que ele volte Nós não pararemos de tomar a terra Que o reino de justiça tem a terra E o justo governo Estamos batendo a porta Estamos enchendo as taças Até que tu venhas Estamos batendo a porta Enchendo as taças Até que tu venhas Com tua justiça Estamos batendo a porta Estamos enchendo as taças Até que tu venhas Com tua justiça Ele está voltando Ele veio como um cordeiro Ele veio como um redentor Ele virá pra governar O cordeiro reivindicará Ele veio como um cordeiro Ele veio como um cordeiro Ele veio como um redentor Ele virá pra governar O cordeiro reinará Ele veio como um cordeiro Ele veio como um redentor Ele virá pra governar O cordeiro reinará Ele veio como um cordeiro Ele veio como um redentor Ele virá pra governar O cordeiro reinará Estamos batendo a porta Estamos enchendo as taças Até que tu venhas Com tua justiça Estamos batendo a porta Estamos enchendo as taças Até que tu venhas Até que tu venhas Até que tu venhas Com tua justiça Nós não pararemos Não pararemos Até que tu venhas Justiça É a terra Que tu venhas Nós não pararemos De clamar até que o reino Ele está vindo Ele está vindo Irmãos E o justo dover Nós não pararemos De clamar até que o reino De justiça É a terra E o justo dover Nós não pararemos De clamar até que o reino É a terra E o justo dover Estamos batendo a porta Estamos enchendo as taças Até que tu venhas Com tua justiça Estamos batendo a porta Estamos enchendo as taças Até que tu venhas Com tua justiça Aleluia Amém.